Olá, turma! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Minha turminha de terceiro ano? Espero que sim! Hoje, né, é dia 5 de abril de 2021, o dia da aula de língua portuguesa. Então, vamos lá? Peguem seus materiais, as atividades que são referentes, como a data do dia 5, 6 e 7, 8 e 9. Nós vamos realizá-las, né, nesse dia. Lembrando, vocês deverão sentar num cantinho bem bacana, assistir os vídeos da tia Flávia para entender, para realizar as suas atividades, colocar nome completo em todas as suas atividades, realizarem as atividades com capricho, o que for de responder, responder, o que for de responder, responda com a letra caprichadinha, completo, né? Preste atenção, o que for realizar leitura, vocês realizem leitura com tranquilidade. E, lembrando que é muito importante prestar bastante atenção na hora que está fazendo as atividades, e também nos vídeos, porque a tia grava os vídeos com muito carinho para vocês. Tudo bem? Podemos iniciar? Ó, então, primeiramente, a primeira atividade, essa atividade aqui do texto, que está o texto na qual vocês irão fazer a leitura silenciosa desse texto, né? Ou também, porque o ideal é sempre fazer uma leitura silenciosa, e depois vocês leiam em voz alta para a mamãe, para o papai, para alguém que está aí para ir treinando a leitura. O treino de leitura é muito importante. E para melhorar a leitura, o que devemos fazer? Ler, sempre ler, ler em voz alta é diferente de ler silenciosamente. Então, por isso é importante que vocês realizem a leitura das duas maneiras, ok? Não precisam enviar para a tia Flávia, vocês vão ler, prestar atenção, entender o que o texto está falando, né? Que aqui vocês vão se deparar com uma historinha muito bacana. A tia já fez a leitura no outro vídeo. Então, vocês nesse, não vou ler nesse vídeo, tá bom? Mas é um vídeo, né? Que conta sobre um coelhinho que ele não queria ser coelho da Páscoa. Ou seja, ele não queria só distribuir, ele não queria distribuir ovos, porque coelhos da Páscoa só distribuem. Na verdade, ele gostaria de ser outra coisa. Ele gostaria de ter uma outra profissão, né? Mas a família parece que não aceitou bem no começo essa ideia. Mas depois de passada um tempo, deu tudo certo. É muito bacana essa história. Preste atenção, leia, que vocês irão gostar muito, certo? Então, tudo bem, minhas crianças? Agora, vocês irão pegar a atividade com a data do dia 6 e 7. E vão aqui, agora, para acabar de completar a ideia e ver se vocês entenderam bem a história, número 1, vocês coloquem o nome na atividade, assistam ao vídeo da história O Coelho, que não era da Páscoa, de Buti Rocha, né? Na qual a Tia Flávia vai enviar o link para vocês assistirem. E aqui vocês vão acabar de entender melhor essa linda história. Que no final, vocês terão uma surpresa, tá bom? 2. Agora, explorando o conto. Por que o conto? O Coelhinho, que não era da Páscoa. Ah, e só para vocês saberem, esse texto que a Tia enviou é um conto. É que nem um gênero textual chamado conto. Mas a Tia não vai entrar em detalhes ainda, né? Sobre esse gênero com vocês. Sobre, né? Explicar o que é um conto nessa aula. Tá bom? Em outra eu vou fazer isso. Número 1. Como o texto descreve Vivinho? Tia, eu não entendi. O que essa palavra descreve quer dizer? Vocês, na 1, vocês irão responder como o texto conta que é o Coelhinho Vivinho. Como que ele é fisicamente? Que jeito, né? Que ele é? Qual a maneira, né? Então, é isso. Quando a palavra descreve, seria como que o texto está dizendo que Vivinho é. Dois. Por que todos os irmãos de Vivinho queriam ser Coelhos da Páscoa? Por que que todos os outros irmãos queriam ser Coelhos da Páscoa? Ali, no texto, fala o motivo. Se você prestou atenção, você vai saber muito bem por que que eles querem ser Coelhos da Páscoa. E somente Vivinho, que ficou meio assim. Três. Por que não havia ovos de Páscoa nas fábricas? Por quê? Qual o motivo que não tinha mais nenhum ovo de Páscoa nas fábricas? Quatro. Qual a profissão que Vivinho escolheu no final da história? Lá vocês vão descobrir. Tudo bem? Vocês conseguem realizar essas atividades? Ah, conseguem, né? Bom, agora, vamos aí para a próxima. Peguem a próxima atividade que está com a data do dia 8 e 9 de abril. Coloquem o seu nome e aqui, ó. Leia com atenção como podemos escrever um convite e o que não pode faltar nesse convite. Bom, o convite é um gênero textual, né? Que usamos quando nós queremos convidar alguém para algum tipo de evento que a gente vai realizar. Então, quando queremos convidar alguém para um acontecimento qualquer, um evento, tem vários tipos de evento. Utilizamos um convite. E o convite, então, é um tipo de gênero textual. E existem vários tipos de convites. E cada um tem a sua estrutura e o que não pode faltar. Existem convites de casamentos, formatura, de chá de cozinha, de chá da tarde, de chá de berço, de aniversários, né? E vários outros convites aí, né? Tem alguns tipos de convite que são mais formais. Quer dizer, são mais para eventos mais sérios, né? Então, eles são mais, às vezes, convites mais sérios, sistemáticos, que tem, assim, uma formalidade na sua escrita, usando senhor, senhora, né? E outros tem, é mais informal, mais tranquilo. O convite, não pode faltar as seguintes informações, porque senão, quem receberá esse convite, não vai, a pessoa que foi convidada, não vai entender nada. Vamos lá. É interessante ter o nome da pessoa convidada, o assunto, quer dizer, o que é o assunto? É quando a gente vai, é assunto ou mensagem, né? Que é a mesma coisa, quer dizer, aquele convite é para qual evento? Para que tipo de evento? Para o aniversário, para uma formatura, para um chá de bebê, para um chá de cozinha? A data do evento e o horário, porque senão, como que a pessoa que foi convidada vai poder ir sem saber o dia e a hora da realização, né? Dessa festa ou, né, seja qual evento for. O local do acontecimento, o lugar, onde vai acontecer, geralmente isso aqui, é, o local pode ser o nome de um salão, pode ser o endereço do local, ou pode ser o nome do salão e o endereço junto, né? O nome e o endereço de quem está convidando, né? Então, aqui a gente já disse, na verdade. Ó, então, aqui embaixo vocês vão observar, tem um convitezinho que vocês vão ler e tem aqui as explicações. Então, vamos lá que a tia vai falar. Ó, aqui no caso, feliz aniversário. Que tipo de evento é esse, então? Né, vocês já sabem. Aqui em cima, ó, lembra? Que tipo de evento que é? Festa de aniversário. Que, então, é o objetivo do convite, para qual eu vou, para que é motivo pelo qual eu enviei o convite para a pessoa. Depois, vem a mensagem sobre o evento, né? Quer dizer, o assunto, ó, aqui no meio, ó, esse aqui. Venha participar da minha festa de aniversário. Conto com a sua presença. Né? Depois, o que que eu disse também que não pode faltar? Data, aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, ó. 25 do 10 de 2017. Data, e o outro, coisa mais importante também, horário. Aqui está, a partir de 18 horas, quer dizer, às 6 da tarde. Começa, né? A partir desse horário, começa a festa. Depois, o endereço, o endereço da festa, né? Ó, Rua Venâncio, número 278, Jardim Acapulco. Então, aqui está a rua, né? Do local onde vai acontecer, o número da casa e o bairro. E, por último, Daniel, é o remetente. Quer dizer, o dono da festa. E, muitas vezes, por fora do convite, Lá de fora, né? Do convitinho, é onde é colocado o nome da pessoa convidada. Para quem vai, né? No caso, talvez, esse aqui, está assim. Aí, tem muitas pessoas que colocam o nome da pessoa convidada no envelope. E, aqui, no convite, vai o nome do dono da festa. Então, vamos lembrar. Não pode faltar coisas importantes. Que tipo de convite que é, que você vai fazer para a pessoa, né? Com que objetivo você vai convidá-la? Para quê, né? Se a festa é chá da tarde. Pode ter um convite para ir brincar na sua casa? Pode, é um convite. Pode também fazer um convite para vir estudar na minha casa? Ah, sim. Então, vocês podem fazer, ó. Convite para estudo, né? Um outro seria um exemplo. Aí, você, venha estudar comigo. No dia, por exemplo, 5 de abril. Às 7 horas da manhã. Aí, você coloca aí, exemplo, o seu endereço da sua casa. Na minha casa, na rua, Joaquim de Souza, número 50. Bairro Santo Antônio. Assinatura. Por exemplo, alguém aí, né? Sua assinatura, o seu nome. Igual Maria. Então, aqui é um exemplo de um dos tipos de convite. Mas tem outros convites, como de casamento. de formatura, de chá de bebê, de chá de cozinha, de chá bar, que algumas pessoas fazem também, atualmente, para uma substituição. Parece com chá de cozinha. O chá de cozinha, quando alguém vai casar, para ganhar coisas de casa. E aqui, então, a próxima atividade. Agora que vocês já conhecem, aqui tem um convite bacana. Atividade 1. Grave um áudio de você lendo o convite que Vivinho mandou para convidar clientes e amigos. Vivinho fez um convite aqui, ó. Agora, você vai gravar você lendo esse convite e vai enviar para a professora Flávia. Lembrando, quando vocês vão realizar, aqui a tia fala em áudio, mas aqueles que gostam de fazer vídeo, pode ser um vídeo também. Fica à vontade aí, para vocês decidirem se querem fazer um áudio ou um vídeo, né? E no início do vídeo, fale o nome de vocês, completo, a turma de vocês e inicie a leitura do convite desde o começo. Tudo certinho, com a voz compassada, num tom de voz alto, respeite a pontuação, tá? Espero que vocês realizem as atividades. Beijos, qualquer dúvida, a tia Flávia está à disposição.